Leoninos, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Para quem não me conhece, eu sou a Zayla. E vamos falar de amor. Amor para janeiro de 2023. Gratidão a todos vocês que me seguem aqui no canal, que já são inscritos, que me seguem lá no Insta também, em arroba Oráculo de Zayla. E para você que vai deixar aí a sua inscrição, o seu like, gratidão. Espiritualidade, o que temos para os Leoninos? Signo solar ascendente, lunar, Vênus e Júpiter. Janeiro de 2023, o que temos para contar? Gente, você pega aquela energia e tocar o seu coração, que for para você, tá, gente? O que não for para você, se solta para o universo. Então, Padilha, o que temos para contar aí para os nossos amados? Salve, salve, Leoninos! Temos para falar o seguinte. Muitas alegrias, muitas comemorações para alguns de vocês, tá? Coisas boas acontecendo. Inclusive a chegada de um neném aí, né? Ou da notícia da chegada de um neném também, aí sendo uma coisa de, de alguma coisa não, um motivo de comemoração. Então, sim, alegrias, felicidades, comemorações para muitos de vocês em janeiro. Vida amorosa muito tranquila. Bom, aqui fala o seguinte. Cuidado com alguém malandro, uma pessoa perigosa, uma pessoa astuta, que pode entrar na tua vida, tá? Estamos falando de um homem. Um homem astuto, um homem perigoso, tá? Atenção para o malandro aí. Vai aparecer na tua vida. Fica ligado, fica ligada, tá bom? Para quem... Desculpa, gente. Para quem está separado, passou por uma separação, enfim. A tua condição hoje é separação. Vai ter casamento. Tem um novo casamento para você? Sim, tá bom? Seja na igreja, seja no cartório, seja união estável, aquele contrato que se faz em cartório, enfim. Existe uma aliança, uma nova aliança. Sim, existe um novo casamento no teu destino, tá bom? Inclusive esse pedido podendo acontecer agora em janeiro. O casamento em si, talvez não em janeiro, um pouco mais para frente, mas existe, de qualquer forma, na tua linha de destino, um novo casamento, tá bom? Ok? Principalmente para você aí que se separou por causa de traição, tá? Existe, sim, esse casamento. Muitos de vocês entrando aí numa fase de abundância na vida amorosa, na vida sentimental, uma fase próspera. Ou seja, uma fase de alegrias, de coisas positivas. Gente, vocês aí entrando alguns numa energia de tristeza, de melancolia, por alguma razão aí, por causa de alguém, tá? De uma pessoa que, de repente, pode ter feito parte da tua vida em algum momento. Ou por causa de alguém que você gosta e essa pessoa, por alguma razão, não corresponde aos teus sentimentos. Então, por causa de uma terceira pessoa. Então, essa tristeza, essa melancolia acontecendo por causa do outro. Alguma situação que não é favorável a você, tá? Ou essa pessoa, como eu te falei, não corresponde aos teus sentimentos. Muito forte isso, tá, gente? Muito forte. Então, essa tristeza, essa melancolia, me parece que tem a ver com alguém que não corresponde aos teus sentimentos, tá? E você entrando nessa onda de tristeza por causa disso. Atenção, tá, pra você aí não carregar isso por muito tempo, né? Se essa pessoa não corresponde aos teus sentimentos, vira a página, tá bom? Janeiro, aí é o mês que pede pra você virar a página. Lembre-se que é um ano de Iemanjá, que vem aí pra carregar, pra limpar a vida, pra carregar tudo que não é bom, né? Tá bom? Então, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, povo cigano. O que nós temos aí para falar aos leoninos, leoninas do meu coração? Gente, na descrição do vídeo tem o meu contato para agendamento de consultas particulares. A agenda de janeiro já está aberta. Não tirarei férias em janeiro. Provavelmente em fevereiro, mas eu avisarei a todos vocês, tá bom? Vamos lá. O que nós temos para falar para vocês? Bom, gente, aqui nós já estamos falando de um relacionamento acontecendo no seu local de trabalho. Então, gente, o que que fala aqui? Para você aí que tem uma relação no seu local de trabalho, tá? Ou que está pensando em ter, né? Agora em janeiro, começar isso, iniciar isso. Você, na realidade, vai ficar numa dúvida, né? Devo pegar esse caminho? Devo assumir essa relação? Devo continuar com essa relação dentro do meu local de trabalho ou não? Ou seja, haverá uma dúvida, tá, gente? Haverá uma dúvida aí. Você achando que, de repente, não é por aí. Que você, de repente, não deve começar uma relação no seu trabalho. Ou você que já tem essa relação amorosa dentro do teu trabalho. Se questionando se esse é o melhor caminho, tá? Então, seja qual for a tua situação que envolva amor e trabalho. Você na dúvida, tá bom? Gente, uma conversa aqui. Uma conversa a dois. Uma conversa muito bacana sobre filhos. Então, atenção. Você podendo ter uma conversa importante com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre filhos. Por que essa conversa? Porque vocês estão numa relação onde existe amizade, lealdade, onde existe parceria. E, de repente, vocês aí achando que é hora de conversar sobre isso. Então, é uma conversa bastante bacana, hein? Que vai acontecer em janeiro, tá bom? Gente, uma novidade chegando pra vocês. E essa novidade vem pela espiritualidade. É um presente que a espiritualidade está trazendo pra vocês. E isso tem a ver com chave, uma chave de um imóvel, tá? Então, novidades acontecendo aí, uma chave de um imóvel. Acreditem. Acreditem na espiritualidade. É um presente pra vocês, tá bom? Bom, aqui fala que vocês vivem num momento muito bom, muito equilibrado, tá? Principalmente internamente falando. Há um equilíbrio entre emocional e racional pra muitos de vocês. Vocês se sentindo aí num terreno firme em relação a sentimentos, tá? Vocês aí muito firmes, entendendo o que vocês sentem. É uma coisa que traz muito equilíbrio pra vocês. Vocês estão muito solidificados em relação a sentimentos aí, tá bom, Leonina? Uma fase muito positiva. Vocês pisando firme aí em relação a sentimentos. Sem aquela coisa assim de terreno de areia movidiça, não. Tá? Muitos de vocês muito equilibrados, entendendo o que sentem, percebendo o que sentem, confirmando o que sentem, sem nenhuma dúvida, tá? Sem nenhuma dúvida. Principalmente pra você que tem uma relação aí há muito tempo com a mesma pessoa. Está nessa relação há muito tempo, tá? Você sente que os seus sentimentos são muito sólidos, muito firmes, tá bom? Tipo assim, estou na relação que quero estar. Tenho certeza absoluta disso, tenho convicção e a cada dia que passa tenho mais certeza disso. É isso, tá bom, Leonina e Leonina? Simples assim. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, tarô. O que temos aí, né? Gente, convido todos a se inscreverem no canal. Deixa a sua inscrição, o seu like, o seu joinha, né? Compartilha esse vídeo se você achar que pode ajudar alguém. Também, gente, deixa o seu comentário. É tão legal, é um momento de gratidão onde a gente troca, né? Palavras positivas. Já perceberam que o comentário é aquela coisa bacana, gostosa. É muito legal. E também ativa o sininho, né? Pra você não ficar de fora dos novos vídeos. Então, vamos lá. Tarô, espiritualidade, salve, salve, salve luz. O que a gente tem aí a dizer para os leoninos? O que eles precisam saber em relação a amor? Janeiro, né? Já estamos em dois... Uh, já sai o Dez de Copas. Que coisa linda, né? Gente, o Dez de Copas fala do quê? De felicidade plena, né? Você se sentindo pleno. Principalmente pra você aí que tem família. No fundo do deck é a vitória. Vitória no amor, gente. Reconhecimento de quem você é. Do que você faz pelo relacionamento, pelo amor. Vitória. Sem sombra de dúvida, tá? Você comemorando essa vitória no amor. Então, janeiro é um mês de vitória pra muitos de vocês. Como eu estava dizendo, Muitos de vocês em momentos muito felizes no amor. Vocês saem de um período, de um período em que vocês focaram muito no profissional, no material, na independência financeira. E aí, quando vocês estavam focados nessa questão da independência financeira, né? Vocês aí podem ter se afastado um pouco do amor, um pouco da família, do seu parceiro, da sua parceira. Por muito tempo, vocês sentindo uma falta, uma escassez desse contato maior. Vocês sabiam que vocês estavam se afastando da família, do seu parceiro, da sua parceira. Mas é porque vocês estavam focados na independência. Então, essa fase passou. E agora vocês desfrutam do amor pleno, da felicidade em família, da plenitude. Muito amor, tá, gente? Um mês de muito amor. Como eu disse, vocês se sentindo muito plenos, realizados aí. Muito amor em família, momentos de muita felicidade, de muita alegria, tá? Gente, uma nostalgia aí em relação a alguém do teu passado, da tua adolescência. Você vai lembrar de alguém que foi importante pra você. Momento nostalgia. Nostalgia vai passar, tá? Vai passar. Pra outros, esse momento de nostalgia acontecendo, porque você vai ter notícias de alguém dessa época, tá? Você vai ficar sabendo de alguém dessa época aí da tua adolescência. E aí, quando você tiver notícias, puxa vida, vai vir aquela nostalgia gostosa, tá? Bom, novidades acontecendo, boas notícias acontecendo, você podendo conhecer alguém de outra cidade. Essa pessoa vem pra tua cidade a trabalho e você podendo conhecer essa pessoa, tá? Gente, olha só. Uma pessoa aí de outro país podendo aparecer na tua vida. Olha isso, tá? Uma pessoa, vou repetir, uma pessoa de outro país, você podendo conhecer alguém. É uma nova fase na tua vida sentimental, tá? Pra alguns, é uma pessoa que inclusive você já pode ter contato aí com essa pessoa. Num primeiro momento aí, vocês estão mais como amigos, mas isso podendo se transformar aí, tá? Essa amizade podendo virar algo mais. Pra outros, você conhecendo alguém de outro país. Desenvolvendo aí, tá? Um possível relacionamento aí mais amoroso, mais acalorado com essa pessoa. Inclusive, a atitude podendo partir de você, tá? Essa atitude de envolvimento podendo partir de você, leonino, leonina, tá bom? Então, gratidão, espiritualidade, gratidão. Vamos aí ao oráculo anjos do romance. Quais são as mensagens para os leoninos? Gratidão, anjos, seres de luz, seres de puro amor. Seres de puro amor. Vamos lá. Anjos. Aqui fala de que esta pessoa pode ser a única pessoa. Você já conheceu o seu parceiro romântico. Você já conhece. Você pode até não ter tido nada com essa pessoa, inclusive, tá? Mas você já conhece. Acabei de falar aqui de pessoas de outro país. De você, de repente, já estar conversando com essa pessoa, né? É isso aí, tá? Aqui fala para você ser otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos vão trazer o romance que você tanto quer. E aqui fala de crianças. A sua vida amorosa pode estar sendo afetada por crianças ou por animais de estimação. O que isso quer dizer, Zayla? Tá bom? Ou vocês divergem sobre a educação dos filhos. Ou se vocês divergem sobre questão de cachorro dentro de casa, fora de casa, dormindo junto, dormindo separado, enfim. Ou você está se relacionando com alguém que tem filhos e vocês não se dão... A relação com os filhos é complicada. Ou vice-versa. Enfim, pode ser nem coisas aqui, tá bom, gente? Se adapta à sua realidade. É isso. Um beijo enorme no coração. Tudo, tudo, tudo de melhor para vocês, gente. Eu desejo que seja um 2023 cheio de amor, de conquistas, tá? De realizações. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.